Olá pessoal, hoje eu vim gravar mais um programa Pata no Ar. Hoje eu tô aqui no NEPAS, na UENF, do lado do Hospital Veterinário. É um setor que cuida de animais silvestres. Vocês lembram daquele caso dos quatro gambás que eu resgatei? Então, tem um sobrevivente, tem imagens dele, também agarrei ele muito, porque ele é muito fofo. E vim conversar com o Leonardo. O Leonardo Serafim é o médico veterinário responsável do NEPAS. Ele que criou isso aqui, fez logo no começo. Ele vai contar um pouquinho pra gente, vai contar um pouco das dificuldades, das coisas positivas também que ele já viu, quais os casos que ele mais atende aqui também. E a gente precisa de parceria, a gente precisa de ajuda e a gente precisa que os animais sejam respeitados. Leonardo Serafim, é um prazer tê-lo aqui no programa da gente. Pra você, como que é ser o médico responsável do NEPAS? O que a gente precisa e o que apoio? O que nós precisamos aqui é verba. Pessoal capacitado nós temos, condições nós temos. O que precisamos mesmo é verba e é dessa parceria pra poder tocar o dia a dia do hospital NEPAS, que é um hospital veterinário especializado pra silvestres. Ah, sim. Quais os casos que você mais atende aqui? Quais espécies você mais atende? É, nós recebemos aqui todas as espécies silvestres, mas a maior casuística são serpentes e aves. Olha, agora a gente tá aqui num espaço, é o recinto aqui do lado de fora do NEPAS, onde tem um espaço muito bom, tem uma expansão, pode ser aumentado. Por que não tem muitos animais aqui? Porque não tem estrutura, porque não tem ajuda, porque não tem apoio, né? Tem parede, né? Parede não resolve, parede não ajuda nenhum animal. Espaço também não ajuda nenhum animal. Ajuda é verba, ajuda é parcerias. Leonardo, esse espaço aqui que você montou e tudo mais, o que você pensa que pode melhorar aí? Nós podemos ampliar, esse recinto aqui são dois recintos, podemos ampliar. Inclusive, com recintos, com solares. E como você falou, boa vontade, nós temos. Pessoal capacitado, nós temos. Só aqui nós não temos uma verba pra tocar esse dia a dia, porque é uma demanda muito grande, como você também já tinha falado anteriormente. Tendo isso daí, nós temos capacidade de ampliar, tem espaço pra ampliar. Temos capacidade de crescer. Só que, infelizmente, a condição monetária não é suficiente. Entendo, a gente tem espaço, tem tudo aqui, só não tem verba. Olha que espaço maravilhoso, olha isso aqui, ali atrás também. Então, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio, a gente precisa de solução. Vamos aproveitar o que a gente já tem. Estou aqui com a Letícia Leitão, estudante de medicina veterinária do quinto período, aqui da UENF, né? Ela vai contar um pouquinho aí pra gente como que é a pesquisa dela aí. É, então, nós estamos fazendo aqui um trabalho com essa espécie, o sapim pigmeu, é uma espécie endêmica aqui da região, né? Ele só ocorre aqui no norte do estado do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. E é uma espécie que, infelizmente, né, tá sujeita à extinção, assim como tantas outras. E aí, nós estamos fazendo aqui uma pesquisa com a glôndula desses animais. A gente tá fazendo uma descrição histológica. O professor Leonardo trabalha com histologia, já é a área dele, então a gente tem esse suporte aqui pra fazer essa pesquisa. Bem interessante. Estou aqui com o seu Dionísio, veio na consulta, né, acompanhamento de um curativo do seu gatinho. Qual o nome do gatinho? A gata, Shakira. Ah, Shakira, uma fêmea. O que aconteceu com ela? Ela caiu no telhado e a telha veio junto com ela e fraturou a pata. Seu Dionísio, deixa eu te perguntar ao senhor. O senhor mora por perto, aqui do bairro? Moro no parque Nova Brasília. Nova Brasília. É o primeiro animal que o senhor traz aqui? Não, já tive uma outra aqui, perdi, que eu trouxe aqui, mas já tem uns dois anos. Aqui, né, infelizmente não é um hospital público. O cliente, né, o tutor, ele paga com um valor mais em conta. Mas o senhor acha que existe uma necessidade que tenha um atendimento gratuito na cidade para os animais? É, seria bom, né, se fosse gratuito, seria bom. Eu acho que tem outras cidades aí que tem, né, como Rio, principalmente tem hospital de cachorro. Mas a gente não tem outro jeito, né, a gente tem esse. É verdade. Mas a gente vai conseguir.